Foi na PR-481, comunidade de Alto Florido, em Santo Antônio do Sudoeste, perto das 7h30 da noite da segunda-feira. Esse caminhão, com placas de São José do Cedro, saiu da pista e capotou. Ele estava carregado com garrafas de água. A carga ficou espalhada ao lado da rodovia. Ninguém aqui no local presenciou o acidente, mas acredita-se que o motorista pode ter sido atrapalhado pelo sol, inclusive pelo local se tratar de uma reta. O caminhão saiu da pista, bateu em um barranco e capotou. O corpo do motorista ficou preso nas ferragens. Após cerca de 40 minutos e com a ajuda de um caminhão equipado com guindaste que ergueu a cabine, o corpo de Johnny Alexandre de Lóz, 26 anos, foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Ocorrências com veículos grandes desse porte tendem a ser mais difíceis. A gente contou com o apoio de um caminhão MUC de Francisco Beltrão para conseguir levantar um pouco o caminhão para retirar a vítima. Ela estava, a princípio, ali com os membros inferiores, com as pernas bem presas. Então, depois de levantar o caminhão, a gente utilizou nossas ferramentas hidráulicas para conseguir mais espaço para tirar as pernas dele dentro do veículo. A pista ficou interditada durante os trabalhos das equipes. Um perito criminalista esteve no local e iniciou a investigação para apurar as causas oficiais do acidente. O caminhão só foi retirado do lugar na manhã desta terça-feira. Familiares do motorista estiveram no local. Bastante abalados contaram que Johnny era casado e morava em São José do Cedro. O corpo dele foi liberado para sepultamento na manhã de hoje.